Hoje 22 de fevereiro de 1950, a data do senhor Pedro Morgado É natural de Calandula, Malásia, a terra onde foi nascido É filho de Morgado, Ruiz e também na Angola que é amareliando Habilidade literária, guarda classe e meio concluído Foi tropa da fábula antiga, cumpriu até ser desmobilizado Dona Fató foi guerrilheira, ela sabe da história do marido Aguentou a guerra no Muxico, pela paz, suportou os atentados Espírito Antônio já não tempo de confirmar o menos morgado Anos de antena chega e do anda, não sabia onde foi recebido Primeiro emprego era padério, deixou porque era mal salariado Quando é profissão na cabeça, não se deixava ele fazer tudo Sempre que tinha obra no bairro, pedreiro, mas Pedro era chamado Técnico profissional, arranjava televisão, também consertava fogão estragado Mesmo com o defeito que tinha, nossa casa havia lugar pra todos Fazia cadeirão e cozia a roupa, o quanto amava, viveu do bocado Um dos clientes lhe ajudou depois de ter cozido o seu calçado Lhe levou numa obra da igreja com uma ajudante, chegaram tarde Lhe negaram como pintor, mas na segurança ele foi empregado Mas na segurança ele foi empregado Minha família, essa é a biografia do chefe do morgado Estão muitas saudades, não tá cabendo o peito, por isso tá correndo pelos folhos Papacalissa onde? Papacalissa onde? Papacalissaonde donde? Papacalissa onde? Uai, 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 uai Niu, niu, niu Minha conta já me trança, pois Deus ajuda só a abrir um salão no gueto A Winnie tem mimado a velha, me orgulho de ver isso é bonito Sonho que já comprei a tua casa, na centralidade do sequelo Mãe reza só pra tudo dar certo Vem José Capacom, pai, não importa a situação, ela ajuda muito A velha quando fica atento, José quem traz os medicamentos Vive a continuar, vendeu sim, tive um sonho muito bonito Compreste uma casa no projeto Punga da continua, pumbara, paciência amarga, doce confronto Proibido, corta o pau de figo, herança que o papai deixou pros netos Jesus entra na nossa casa, procura o nosso Espírito Santo Você que está de ouvir, se só se perdeste, alguém manda os sentimentos Momento de se unir e agora Não vamos te ajudar com mais uma lágrima no rosto Não, 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 não Papá, ué, uai, kia 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 Papá, ué, kia Papá, ué, kia Papá, ué, kia Papá, ué, kia Já marcha com força Marcha, passa e manda Papá, ué, kia Papá, ué, kia